Guilherme. Sete. Você mora aqui na rua? Não. Lá na rua oito. Você já tinha vindo aqui? Não. Primeira vez? É. O que você tá achando do dia de hoje? Oi? O que você achou do dia de hoje? Conta pra gente. Legal. Fala mais, né? O que você fez aí? Ah, eu joguei bola e... brinquei. Eu tinha, eu acho, que jogar bola, pintar com tinta e... só. E pula corda. E pintou? É. É... pintar. Aham. Nove horas. Vim sozinho ou vim para os seus pais? Vim sozinho. Vim... Vim... Vim aí também não? Oi? Vim? Vim conhecer aí não? Não. Quer falar mais alguma coisa? O que time você torna? É... São Paulo. Vim... É... É... Sozinho.